Waffles! Vai a tábua, vai a banana E agora decidir Uma banana jovem tenra Ou talvez um daddy Ou você pega as duas porque na quarentena você tá aceitando tudo que vier pela frente Depois você se arrepende, corta contato Descobre um moranguinho do nordeste Sai a tábua e vai a cuia Depois linhaça, água, mexer e sair com tudo Vai liquidificador, vai leite, frumento químico Sal da vovó, óleo de girassol Vanilla, açúcar, frinha E aquela mistura eba de antes Depois gritar, sair, vai a chapa Vai a mistura, fechar, perceber que não deu certo E decidir fazer panqueca no lugar Vai frigideira, azeite, massa Perceber que não deu certo Tentar fazer com forminha Perceber que não deu certo Desistir no meio, igual tudo que você faz na vida E na padaria, comprar um croissant Cortar no meio Meter a banana Moranguinho Framboesa Mitrilo Um xaropinho doce Melaço ou chocolate Dá uma fechada Mais melaço E umas frutinhas pra dizer que é saudável Delícia